1 Quadrilha do Jack Marte Sem limite é o card Hoje canto uma nave A você de faz Ter carrão e ter motão Mulher à disposição Pra fazer o que quiser Fique vida de patrão Beber do uísque no bom Beber pensa é boizão Onde meu time tiver É só golpe nos cartão É só golpe nos cartão É só cheque vral, vai Não brinca magal Se caso os planos errar Pra lá de litoral, vai É só cheque vral Que tá brinca magal Se caso os planos errar Eu fui Eu fui pra lá de litoral Eu fui pra lá de litoral Quadrilha do Jack Marte Sem limite é o card Hoje canto uma nave Hoje canto uma nave A você de faz Ter carrão e ter motão Mulher à disposição Pra fazer o que quiser Fique vida de patrão Beber do uísque no bom Beber pensa é boizão Onde meu time tiver É só golpe nos cartão É só cheque vral, vai É só cheque vral, vai Não brinca magal Se caso os planos errar Eu fui pra lá de litoral, vai É só cheque vral Que tá brinca magal Se caso os planos errar Eu fui Eu fui pra lá de litoral Eu fui pra lá de litoral Eu fui pra lá de litoral